Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Letícia! Parabéns do Iá! Que massa! Me diga aí, por que que você tá correndo 21 quilômetros no asfalto hoje, a nossa rainha da montanha? Estou fazendo essa prova com o objetivo focado para largar da elite em outras provas. Eu precisava de uma prova que desse um índice, um currículo, para poder agregar e eu ter condições para poder largar em outras provas mais fortes. Outro objetivo também é poder ver como é que eu tô, como é que o meu condicionamento tá, para eu conseguir ver se realmente tá, tô evoluindo no treinamento ou não. E agora, início de temporada, é bom pegar uma prova um pouco mais rápida. Eu até pensei em pegar, no ano passado, uma prova de 5 ou de 10, mas aí, como acabou surgindo esse 21, achei que tinha um tempo um pouquinho maior para me preparar para esse 21. Rodei dentro do que eu tinha que rodar mesmo e agora, semana que vem, vou acabar mentindo no áudio de montanha que não tava muito dentro do script, mas também são estratégias para conseguir tá largando na elite, tá competindo com a mulherada mais forte e poder tá entrando nesse cenário aí, mas tá na briga, né? E hoje deu pra atingir o objetivo que você esperava. Tipo, na verdade, foi até além do que eu esperava. A meta era correr 1,25, né? Rodar 4 por quilômetro aí, que era a expectativa do que eu tava treinando e era o tempo que eu tinha que fazer, era abaixo de 1,27, na verdade, mas eu queria também um pouquinho mais, né? Tava sonhando com 1,25 aí? Tava sonhando com 1,25 aí. E queria deixar o ritmo fluir bem no fim, pô, saiu até um pouco melhor, nem um pouco melhor. Fiquei feliz pra caramba. Fiquei mais feliz ainda pelo meu desempenho, não só a questão do tempo, mas a questão da minha evolução nas subidas. Senti assim que eu conseguia manter um ritmo muito bom, mesmo subindo eu não me sentia tão cansada como normalmente eu ficava. Então foi muito bom, assim, eu achei que eu consegui manter um tempo muito bom, mesmo subindo, descendo e na parte plana. Teste realizado, deu boa. Você falou que semana que vem agora já tem outra paulada. Se vieram essa semana pra Indômiti, Pedra do Baú. Vai fazer os? Os 50. 50K. Então 21, com um tempo bom, índice, aquela coisa toda, pensando na Indômiti 50 e depois... Depois vem Jaraguá. Jaraguá também 50. Jaraguá seria a minha primeira trail, né? Mas aí o Indômiti acabou aparecendo nesse meio, que eu tava com um plano B ali, caso surgisse a ideia do Mundial. O Mundial, agora esse dia a gente recebeu a notícia que vai ter mesmo o Mundial Trail. E eu tô na briga ali, né? Tô primeiro no ranking por enquanto. A gente sabe que tudo pode mudar, depois a gente ainda tem uma última prova agora, que é o Indômiti antes do Mundial. Teoricamente a gente poderia fazer esse mês. Então eu tô ali na briga pra tentar ainda manter minha posição. Então é por isso até que eu vou. Então vamos ver como é que eu tô ali nessa... Não tava dando no script, mas eu já tava meio preparada, assim, caso surgisse, né? É aquela coisa de estar sempre preparado, né? Porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer. Quando você tá preparado, a oportunidade vai aparecer a qualquer momento que você consegue se jogar. Maravilha! Parabéns pela prova, né? Obrigado. Sempre um prazer acompanhar. Obrigado pelo apoio aí também. Tava o tempo inteiro sempre na frente, mas sempre com um olhinho aqui, um outro ali... Tava tentando ficar meio quieto, me segurar. Não, eu tava vendo. É bom. Você fica o tempo inteiro também dar uma estimulada pra você começar a ver mais pessoas. A tua cabeça não fica tão conectada só na dor, né? E aí você começa... Continua focado, mas consegue também dar uma... Opa! Tá acontecendo uma coisa aqui, outra ali pra dar uma... Aqui até que foi mais ou menos tranquilo de bike acompanhando. Agora eu quero ver em Jaraguá que essa aqui vai correr 50. Como é que eu vou acompanhar, já que não dá pra ir de bike? Mas a gente vai estar presente lá em Jaraguá, que tem o campeonato... Primeiro campeonato brasileiro de Skyrunning. Tanto com Letícia Saltori, equipe Ásia. Porra! A elite do trail running brasileiro. Obrigado, Maravilha. Obrigada. Obrigada a todo mundo que tava aí na torcida. Valeu! Tchau! Tchau!